Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Deixando as alegrias, riquezas e prazeres que o mundo oferecia. Humilde e obediente, a voz se consagrou, do corpo a castidade por Cristo conservou. Buscou a vossa glória, unindo a vossa somente, com todo ser entregue, do amor ao fogo ardente. A voz na terra preso, por grande caridade, no céu feliz triunfa por toda a eternidade. Seguindo o seu exemplo, possamos caminhar. E um dia a vossa trindade, louvor sem fim cantar. Confia ao Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Não te irrites com as obras dos malvados, nem veges as pessoas desonestas. Eles murcham tão depressa como a grama, como a erva verdejante e cegarão. Confia no Senhor e faz o bem. E sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria e ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera nele. Não cobices a fortuna desonesta. Nem veges quem vai bem na sua vida. Mas oprime os pequeninos e os humildes. Acalma a ira e depõe o teu furor. Não te irrites, pois seria um mal a mais. Porque serão exterminados os perversos. E os que esperam no Senhor terão a terra. Mais um pouco e já os ímpios não existem. Se procura seu lugar não acharás. Mas os mansos herdarão a nova terra. E nela gozarão de imensa paz. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confia ao Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Afasta-te do mal e faze o bem. Pois a força do homem justo é o Senhor. O pecador arma as ciladas contra o justo. E ameaçando ranjos dentes contra ele. Mas o Senhor zomba do ímpio e risse dele. Porque sabe que o seu dia vai chegar. Os ímpios já retezam os seus arcos. E tiram sua espada da Bahia. Para abater os infelizes e os pequenos. E matar os que estão no bom caminho. Mas sua espada de ferir seus corações. E os seus arcos. E os seus arcos vão de ser despedaçados. Os poucos pênis do homem justo valem mais. Do que a fortuna fabulosa dos inimigos. Pois os braços dos malvados vão quebrar sim. Mas aos justos é o Senhor que os sustenta. O Senhor cuida da vida dos honestos. E sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias. Mas nos tempos de penúria saciados. Mas os ímpios com certeza morrerão. Perecerão os inimigos do Senhor. Como as flores das campinas secarão. E sumirão como a fumaça pelos ares. O ímpio pede emprestado e não devolve. Mas o justo é generoso e dá esmola. Os que Deus abençoar terão a terra. Os que amaldiçoar se perderão. É o Senhor quem firma os passos dos mortais. E dirige o caminhar dos que lhe agrada. Mesmo se caem não irão ficar prostrados. Pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. Já fui jovem e sou hoje um ancião. Mas nunca vi um homem justo abandonado. Nem seus filhos mendigando o próprio pão. Pode sempre emprestar e ter piedade. Seus descendentes vão de ser abençoados. Seus descendentes vão de ser abençoados. Afasta-te do mal e faze o bem. E terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça. E jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados. E a descendência dos malvados destruída. Mas os justos herdarão a nova terra. E nela habitarão eternamente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Afasta-te do mal e faze o bem. Pois a força do homem justo é o Senhor. Confia em Deus. Confia em Deus. E segue sempre. Seus caminhos. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração. E seus passos não vacilam no caminho. O ímpio fica a espreita do homem justo. Estudando de que modo o matará. Mas o Senhor não entrega em suas mãos. Nem o condena quando vai a julgamento. confia em Deus. Confia em Deus e segue sempre seus caminhos. Ele haverá de te exaltar e engrandecer. Afasta-se. Ou ser você até a porta. Para fingirá-se a como em paz. Quando por na existirás. Eu vim o ímpio levantar-se com soberba. Ele é r vássico com um cedro exuberante. Mãe, marginal. Depois passei por lá e já não era, procurei o seu lugar e não achei. Observa bem o homem justo e o honesto, quem ama a paz terá a bendita descendência. Mas os ímpios serão todos destruídos e a sua descendência exterminada. A salvação dos piedosos vem de Deus, ele protege dos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Confia em Deus e segue sempre seus caminhos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Do livro do Deuteronômio Naqueles dias, Moisés falou ao povo, dizendo Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, Quando te deitares ou te levantares, tu as prenderás como um sinal em tua mão e as colocarás como um sinal entre os teus olhos. Tu as inscreverás nas entradas da tua casa e nas portas da tua cidade. Quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria com cidades grandes e belas que não edificaste, Casas cheias de toda espécie de bens que não acumulaste, Cisternas já escavadas que não cavaste, Vinhas e oliveiras que não plantaste. E quando comeres e te fartares, então, Cuida bem de não esqueceres o Senhor que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás e só pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses dentre os deuses dos povos vizinhos, Porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus ciumento. Não suceda que a cólera do Senhor teu Deus, Inflamando-se contra ti, Venha a exterminar-te da face da terra. Não tenteis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em massa. Guardai os preceitos do Senhor vosso Deus, Os mandamentos e as leis que vos dá. Faz o que é reto e bom aos olhos do Senhor, Para que sejas feliz e possas entrar e tomar posse da boa terra, Da qual o Senhor jurou a teus pais, Que haveria de expulsar todos os teus inimigos, Como ele mesmo disse. Quando amanhã teu filho te perguntar, Que significam estes mandamentos, Estas leis e estes decretos que o Senhor nosso Deus nos prescreveu? Então lhe responderás, Nós éramos escravos do faraó, E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, E fez à nossa vista grandes sinais e prodígios terríveis contra o Egito, Contra o faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou de lá, Para nos conduzir à terra que jurou dar a nossos pais. O Senhor mandou que cumpríssemos todas essas leis, E temêssemos o Senhor nosso Deus, Para que fôssemos sempre felizes, E nos conservássemos vivos, Como o somos hoje. E ele será misericordioso para conosco, Se guardarmos e observarmos todos os seus mandamentos, Diante do Senhor nosso Deus, Como ele nos mandou. A lei do Senhor Deus é perfeita, Conforto para a alma, O testemunho do Senhor é fiel, Sabedoria dos humildes. O mandamento do Senhor é brilhante, Para os olhos é uma luz. Aquele que ama o próximo tem cumprido a lei, Pois se cumpre a lei plenamente através do amor. O mandamento do Senhor é brilhante, Para os olhos é uma luz. Da vida de Santo Antão, Escrita por Santo Atanásio Bispo Depois da morte de seus pais, Tendo ficado sozinho com uma única irmã ainda pequena, Antão, que tinha uns dezoito ou vinte anos, Tomou conta da casa e da irmã. Mal haviam passado seis meses desde o falecimento dos pais, Indo um dia à igreja, como de costume, Refletia consigo mesmo sobre o motivo Que levaram os apóstolos a abandonarem tudo Para seguir o Salvador. E por qual razão aqueles homens, De que se fala nos atos dos apóstolos, Os apóstolos vendiam suas propriedades E depositavam o preço aos pés dos apóstolos Para ser distribuído entre os pobres. Ia também pensando na grande e maravilhosa esperança Que lhes estava reservada nos céus. Meditando nestas coisas, Entrou na igreja no exato momento em que se lia o Evangelho E ouviu o que o Senhor disse ao jovem rico Se tu queres ser perfeito, Vai, vende tudo o que tens, Dá o dinheiro aos pobres, Depois vem e segue-me, E terás um tesouro no céu. Antão considerou que a lembrança dos santos exemplos Que lhe tinha vindo de Deus E que aquelas palavras eram dirigidas pessoalmente para ele. Logo que voltou da igreja, Repartiu com os habitantes da aldeia As propriedades que herdaram a da família, Possuía trezentos campos lavrados, Férteis e muito aprazíveis, Para que não fosse motivo de preocupação Nem para si próprio, nem para a irmã. Vendeu também todos os móveis E distribuiu com os pobres a grande quantia que obtivera, Reservando apenas uma pequena parte por causa da irmã. Entrando outra vez na igreja, Ouvi o Senhor dizer no Evangelho, Não vos preocupeis com o dia de amanhã, Não podendo mais resistir, Até aquele pouco que restara, Deu-o aos pobres. Confiou a irmã a uma comunidade de virgens consagradas, Que conhecia e considerava fiéis, Para que fosse educada no mosteiro. Quanto a ele, a partir de então, Entregou-se a uma vida de assese e rigorosa mortificação Nas imediações de sua casa. Trabalhava com as próprias mãos, Pois ouvira a palavra da Escritura, Quem não quer trabalhar, Também não deve comer. Com uma parte do que ganhava, Comprava o pão que comia, O resto dava aos pobres. Rezava continuamente, Pois aprendera que é preciso rezar a sós sem cessar. Era tão atento à leitura, Que nada lhe escapava do que tinha lido na Escritura. Retinha tudo de tal forma, Que sua memória acabou por se substituir aos livros. Todos os habitantes da aldeia, E os homens honrados que tratavam com ele, Vendo o homem assim, Chamavam-no amigo de Deus. Uns o amavam como a filho, Outros como a irmão. Se tu queres ser perfeito, Vai e vende os teus bens, Doa tudo, então, aos pobres, E terás no céu um tesouro. Vem e segue-me depois. Todo aquele dentre vós, Se não deixar tudo o que tem, Não pode ser o meu discípulo. Vem e segue-me depois. Oremos. Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo Antão, Pai dos monges, Para vos servir por uma vida heróica, Dai-nos, por suas preces, A graça de renunciar a nós mesmos, E amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.